A Prefeitura de Rio Branco tem realizado uma importante campanha contra a raiva canina e felina, tanto urbana quanto rural, na capital acriana. Desde o mês de agosto, equipes do Departamento de Controle de Zoonoses e ligado à Secretaria Municipal de Saúde têm trabalhado nos finais de semana para imunizar cães e gatos em pontos fixos da cidade. A ação não para por aí. Durante a semana, equipes de busca ativa também percorrem os bairros, garantindo que nenhum animal de estimação deixe de ser vacinado. Leia Peixoto trouxe a Lisa, a cachorrinha de estimação, para tomar a vacina. Todos os anos eu levo vacinada para evitar de transmitir doença, que ela transmite com a raiva. Para o coordenador de Bem-Estar Animal, Joel Pereira, o foco da campanha é vacinar o maior número de animais. A população tem procurado bem, a gente tem alcançado um número bom, ainda não está da melhor maneira possível, mas até o final eu creio que a gente vai alcançar um bom número de animais vacinados em Rio Branco. A raiva é uma doença perigosa, tanto para os animais quanto para os seres humanos. A prefeitura trabalha para alcançar a meta de vacinar 80% da população canina e felina da cidade, o que equivale a cerca de 38 mil animais. Essa iniciativa é um grande passo para garantir a segurança dos animais de estimação e, ao mesmo tempo, proteger as comunidades. A vacinação neste fim de semana ocorreu no Horto Florestal, no Ponte do Pato e na Praça de Onleno, no tropical. A veterinária Sirhan Kassab falou da importância dessas vacinas para os animais e para as pessoas. A vacina antirrábica é a única coisa que protege a gente e os animais de contrair o vírus da raiva. O vírus da raiva é um vírus letal, ele causa morte tanto nos animais quanto em humanos e é uma zoonose. Então a gente precisa muito ter esse cuidado e esse controle para a gente manter nossa cidade livre dessa doença. Legenda Adriana Zanotto